Vamos a São Paulo, onde o porta-voz da Presidência da República fala neste momento sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. São Paulo, 15 de setembro de 2019. Hospital Vila Nova Estar informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua apresentando melhora clínica progressiva. O senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais. Mantida a dieta cremosa, com boa aceitação e hoje daremos início à redução do volume de alimentação parenteral, que é a alimentação endovenosa. Persiste com fisioterapia respiratória e motora, caminhando frequentemente pelo corredor. As visitas seguem restritas. Assinam um boletim os doutores Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, que é o cirurgião-chefe, doutor Leandro Etienic, clínico e cardiologista, doutor Antônio Antonieto, diretor médico do Hospital Vila Nova Estar, e o doutor Ricardo Peixoto Camarinha, médico da Presidência da República. Dito isso, coloco-me à disposição de vocês. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Paula Araújo, da Globo News. Tudo bem, Paula. Eu fiquei com uma dúvida. No boletim, fala que o presidente recebeu bem essa alimentação cremosa, por isso continua. Ontem, o doutor Macedo falou que ele recebeu uma pequena quantidade que poderia, de repente, aumentar. Eu queria saber se o senhor tem a informação, se essa quantidade de alimentação cremosa já aumentou, o que o presidente tomou de café da manhã. E no boletim também consta que vai reduzir a alimentação parenteral. Isso já começou a reduzir ou é hoje, em algum outro momento, tem uma previsão de que horas vai fazer uma análise para ver se vai diminuir ou não? Eu queria entender um pouco mais isso. A decisão de diminuir já está tomada. Eu não sei se exatamente neste momento já houve a diminuição. Eu conversei com o doutor Macedo e o doutor Leandro há pouco mais de uma hora. Eles saíram do quarto presidente vivamente impressionados com a recuperação do presidente, a forma como ele está recebendo bem essa modificação de ingestão calórica. E o passo, a ultrapassagem dessa fase de cremosa para pastosa definirá, junto com outros parâmetros, também a saída do nosso presidente aqui no hospital. Estamos, enfim, bastante satisfeitos com a evolução do presidente e esperançosos que o mais pronto possível nós tenhamos a saída. Com relação ao café, essa dieta que ele já vem assumindo a partir de ontem é uma dieta líquida, a dieta parenteral, a dieta agora cremosa, pouco a pouco havendo uma transição. Não tenho especialmente como te indicar o que foi que ele tomou. Horde de café, posso pesquisar e avançar posteriormente para vocês. Bom dia, Elisa Martins, do Jornal Globo. Eu queria saber se seguindo essa evolução planejada como está, você falou em uma previsão de alta na terça-feira? A gente trabalha com... Voltamos àquela questão de que a alta estará sempre associada ao quadro clínico do senhor presidente. Ele vem evoluído muito bem, então há uma expectativa de que, num prazo breve, ele possa obter a decisão dos senhores médicos e do médico da presidência para essa alta. Eu não gostaria de adiantar uma data, mas estamos muito esperançosos de que essa data seja em prazo bastante curto. O senhor falou de passar para a cremosa, para a pastosa alimentação e que isso seria um passo muito importante. Os médicos chegaram a dizer quando vão analisar? Pode ser hoje isso ainda? Pode ser hoje. Vai ter uma avaliação nesse sentido? Pode. O doutor Macedo, ao final da tarde, retornará e, a partir da sua anamnese do final da tarde, já poderá, não quero especular, mas já poderá fazer essa segunda transição. Pode falar depois que a gente passa. E para a alta, ele passando para a pastosa e tirando a nutrição parenteral, ele já pode ter alta? Essa é a avaliação dos médicos? Sim. Essa é a avaliação. Claro que outros parâmetros precisarão também serem avaliados, serem medidos. Mas os exames do presidente se encontram em níveis absolutamente normais. Outros exames vêm sendo feitos dia a dia, dando a segurança ao corpo médico para esta avaliação do momento adequado da sua alta. Bom dia, porta-voz Ricardo Ferraz, do Rio Brasil. Nessa evolução dessa dieta, o presidente poderia, portanto, sair antes que a dieta geral fosse concluída. E o doutor Macedo, em outra ocasião aqui, nesse mesmo espaço, havia falado de um retorno precoce. Eu gostaria de saber se já há algum planejamento nesse sentido, ou da ida do médico para Brasília, ou da volta do presidente aqui para São Paulo, antes de um possível embarque para Nova York. Há pouco, não diria pouco, mas ontem, talvez antes de ontem, o doutor Macedo adiantou uma expectativa da equipe médica deslocar-se até Brasília para fazer a avaliação do senhor presidente antes da viagem a Nova York. O quando esta avaliação far-se-á, nós ainda não temos, mas está dentro do espectro temporal de planejamento, que inclui, naturalmente, também as análises referentes à viagem a Nova York. E nós estamos mantendo o planejamento com bastante esperança de que se realize efetivamente. Bom dia, porta-voz Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional. O presidente, continuei com as visitas restritas, mas ontem o ministro Ricardo Salles chegou, esteve por aqui cerca de 10 minutos. Eu queria confirmar se ele chegou a encontrar o presidente, se chegaram a conversar. E se hoje pode aparecer ou tem alguma visita, assim, mesmo que rápida, prevista? Hoje, como ontem, não havíamos e não temos previsões de visita. De fato, o ministro Ricardo Salles esteve aqui no hospital, mas não encontrou-se com o presidente. Nada mais? Por favor, no microfone. Daniela, da TV Record. Quem que está com ele agora? Qual parente? Enfim... A primeira-dama, dona Michele, e o vereador Carlos Bolsonaro, além, naturalmente, da equipe médica de segurança e de apoio. Eles é que estão passando a noite com ele também, ou não? Ambos estão dormindo aqui, mas a equipe de apoio. Uma parte da equipe de apoio também. Queria que o senhor pudesse, se possível, detalhar um pouco o estado de saúde e ânimo geral do presidente. Excelente. Ânimo excelente, estado de saúde compatível com a evolução. Eu diria que ultrapassa o nível da compatibilidade para um nível muito positivo. Se eu tivesse que sumarizar para você, seria isso. Paz e bem. Essas foram as informações do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele conversou com jornalistas no Hospital Vila Star, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia realizada há uma semana. Continue agora com a programação da TV Brasil. Jair Bolsonaro, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo.